Fala galera, eu sou o Felipe e hoje eu estou dando para vocês mais uma gameplay E vamos galera, só vamos para a gameplay E vamos para a gameplay Não, o que foi isso, Gabriel? O que foi isso? Não, 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 o que foi? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não, o que foi isso? Não, o que foi isso? Não, o que foi isso? 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 O que foi? O que foi isso? E o que foi? Obrigado.